Grande abraço pra você que tá curtindo, amigos e amigas, tem mulheres também que acompanham aqui o canal do Fabio Fiderics Vamos pra mais um vídeo aí falando de mídia esportiva, informações e análises interessantes que a gente vai fazer aqui Antes eu peço pra você mandar ver aí seu likezão nos vídeos, fazer a inscrição que é de graça, inscrever-se Ative o sininho também pra receber aí as informações, as notificações, toda vez que pintar um vídeo novo, beleza? Pode compartilhar com a sua galera também e deixe o seu comentário aqui no canal do Fabio Fiderics Passamos já de 2 mil inscritos, tô chegando aí próximo de 2.100 inscritos e vamos lá, vamos seguindo Contando sempre com a sua audiência, aliás agradeço você que acompanha os vídeos do canal aqui em qualquer lugar do Brasil, do mundo Temos também pessoas em vários países do mundo, acredito que são brasileiros que acompanham aqui o canal do Fabio Fiderics Bom, é o seguinte, a Rede Globo escolheu transmitir 7 partidas do Mundial Feminino, isso antes do início da competição Só que o Brasil decepcionou, né? Como todo mundo sabe, fez apenas 3 partidas, caiu ainda na primeira fase, foi eliminado naquele empate 0x0 com a seleção da Jamaica Isso foi uma decepção, né? Para os torcedores brasileiros, para patrocinadores, para todo mundo que está investindo, ninguém gostou disso, né? Inclusive a própria Rede Globo, imagine só, né? Projetava ali, pelo menos, sei lá, 4, 5, até o Brasil chegar final, né? Semifinal, 6 partidas, disputar o terceiro lugar ou chegar a decisão, conquistar o título Mas pelo menos 5 ou 6 jogos, né? Mas o Brasil parou com 3 partidas ainda na primeira fase da competição Na Copa do Mundo, que está sendo realizada na Nova Zelândia e também na Austrália A situação é a seguinte, você que está acompanhando aí o canal do Fabio Fiderics A Globo não tem obrigação, estava acompanhando no All, né? No All Sport, na coluna do jornalista Alan Simon Que a Globo era escolher os 7 partidas, mas ela não tem obrigação, não existe isso em contrato, né? Tem que transmitir 7 partidas, que na verdade dá o quê? Um jogo por rodada Mas a Globo vai cumprir, né? Diz que está apoiando o futebol feminino, tal, aquela coisa toda, né? Pouco discutível, né? Porque poderia mostrar outros jogos do Mundial Mas enfim, a ideia da Globo era mostrar só os jogos da seleção, só que agora não tem o Brasil E a Globo escolheu, para essa próxima rodada, já começa a fase de mata, né? Do Mundial O jogo dos Estados Unidos contra a Suécia, que será realizado domingo, às 6 da manhã, horário de Brasília Então a Globo vai fazer a sua cobertura, começa ali 15 minutos antes do jogo, 15 para 6 A Renata Silveira, segundo a informação aí do Alan Simon, está escalada para essa transmissão Com a Ana Thaís Matos, com o Kai Ribeiro, beleza, então é isso Então a realidade é essa, né? Uma decepção incrível com a seleção brasileira feminina Que teve mais estrutura do que em outras oportunidades E dentro de campo o resultado foi péssimo, né? Foi vexatório o que o Brasil fez Perder da França? Nem tanto Ganhou do Panabá, que é uma equipe fraquíssima Mas no jogo contra a Jamaica, né? Todo mundo esperava uma vitória E o Brasil pegaria a Colômbia agora nessa fase eliminatória da Copa do Mundo E teria dificuldades porque eu vi jogos da Colômbia E acho que o Brasil dificilmente passaria pela Colômbia Mas pelo menos teria a expectativa, né? De um quarto jogo no Mundial Quem sabe, né? Futebol, futebol pode acontecer Poderia acontecer uma vitória do Brasil, um bom jogo, né? Uma boa tarde, uma boa noite, digamos assim Mas fica essa decepção para a Rede Globo Que agora escolheu os Estados Unidos Os Estados Unidos que dos oito mundiais que foram realizados até agora Tem quatro títulos, ou seja, 50% de aproveitamento É a grande seleção do mundo, né? Em futebol feminino Temos outras ótimas seleções E o Brasil, a grande verdade É que aconteceu esse oba-oba Isso acontece no masculino também, né? O Brasil que não ganha a Copa do Mundo já Desde 2002, hein? No masculino Vem decepcionando bastante também O futebol masculino, não é só o feminino Agora, essa coisa do oba-oba Que foi feito pela mídia, né? Principalmente pela Rede Globo Também pela Cazéia TV, né? Que comprou os direitos de todos os jogos Da Copa do Mundo Aliás, só a Cazéia TV tem o direito de todos os jogos E também o FIFA Plus Porque o próprio Sport TV, né? A Globo comprou metade dos jogos, né? Então, metade Não comprou a Copa toda Só a Cazéia TV e FIFA Plus É que tem os direitos de todos os jogos Do Mundial Mas, na Globo aberta Apenas sete jogos E, é claro, esperava-se Que o Brasil Chegaria bem mais longe Na competição E agora, Estados Unidos e Suécia E o Brasil vai ter que escolher, né? Cada rodada vai ter que escolher uma partida Você vê que vários programas Deixarão de ir ao ar, né? No domingo Globo Comunidade Pequenas empresas, grandes negócios E outros programas Não irão ao ar por causa desse jogo Dos Estados Unidos Não é isso que a Globo queria Vamos falar a verdade Você acha que a Globo queria? Né? É... Deixar de exibir programas importantes Na sua grade Para transmitir um jogo Feminino De outras seleções, né? Por mais que Estados Unidos Seja uma equipe importante E não vem jogando bem ainda, hein? Estados Unidos não vem jogando Tudo que pode nesse Mundial, né? Pela história que tem, né? A seleção norte-americana Mas é o que sobrou aí Para a Rede Globo Estados Unidos e Suécia Nesse domingo E depois vamos ver Como é que continua aí Essa questão Da cobertura, né? Do Mundial A Globo que cometeu erro Repito aqui A minha opinião, né? Ninguém está falando A minha opinião Não deveria ter escalado Luiz Roberto Para aquele jogo com a França Causou ali muitas críticas, né? Porque foi anunciado Que a Renata faria Todos os jogos do Brasil E depois Ah, vai ter o rodízio Com o Luiz Roberto A Renata, Luiz Roberto Quer dizer que se o Brasil Tivesse passado Pela Jamaica O Brasil e Colômbia Teriam na ação Luiz Roberto É isso? Agora não vai dar para saber, né? Não vai dar para saber Porque o Brasil foi eliminado Mas enfim Segundo a informação Do jornalista Alain Simão Vai ser a Renata Silveira Que vai fazer a transmissão Acompanhei também Na Jovem Pan O Pilhado, né? Pilhado O Thiago Asmar O Pilhado, né? Que está dando muita repercussão Nas redes sociais Com o seu canal E também com o seu trabalho Na Jovem Pan Ele fez uma crítica, né? No programa esportivo Da Jovem Pan Que estava lá O Vanderlei Nogueira Estava o Vampeta Estava o Flávio Prado Saiu uma discussão ali Principalmente Com o Flávio Prado, né? E o Pilhado Discutiram ali e tal É... Eu acho que ali Eu dou um pouco de razão Para o Flávio Prado E também um pouco Para o Pilhado Acho que nenhum dos dois Está muito certo O Pilhado diz O discurso do Pilhado Foi de que Existe muito oba-oba Com a seleção feminina E pouco futebol Só que é bom lembrar Para o Pilhado Que o Brasil já foi Vice-campeão mundial E já chegou Também em outra semifinal Inclusive quando a Band Fez e ganhou da Rede Globo Na audiência Quando o Luciano do Vale Narrando O Brasil já decidiu O mundial feminino Então O que acontece É que o Brasil Involuiu Com toda a estrutura Com a Pia Uma treinadora internacional Que já comandou Os Estados Unidos Então Acreditava-se Numa evolução Mas isso não aconteceu Já foi péssima A campanha da Olimpíada A última Olimpíada Em 2021 E horrível A participação realmente Nesse mundial Em 2023 Na Copa do Mundo De futebol feminino Então é uma decepção Muito grande E o Pilhado Diz que teve muito oba-oba E agora Tentam transformar Jogadoras em Heroínas Em guerreiras Que a Jamaica Você vê Teve que fazer uma vaquinha Lá para chegar no mundial Tem muito menos estrutura Do que o Brasil E acabou tirando A nossa seleção Da Copa do Mundo Concordo nesse sentido Com o Pilhado Mas o Flávio Prado Colocou a posição dele também Que eu também acho interessante Que não é comentado Sobre futebol feminino Nos debates da Jovem Pan Então Quando ganha Quando o Brasil ganhou Do Panamá Ninguém falou nada Perdeu da França Ninguém falou nada E agora que foi eliminado Vai tocar no assunto Da seleção brasileira O Pilhado disse Que não dá ibope Não dá audiência Futebol feminino Se não dá audiência Não deveria nem ter comentado Esse é o meu pensamento Agora Concordo com os argumentos Do Pilhado Que realmente Só que esse oba-oba Existe no masculino também Futebol masculino também O Brasil Tudo bem O Brasil é o maior Vencedor de Copa do Mundo No masculino São cinco títulos Ninguém tem cinco Itália tem quatro Alemanha tem quatro Mas é bem equilibrado Você vê que não é Como os Estados Unidos No basquete Que sempre ganhou tudo Mas O Brasil realmente é importante No futebol Já teve Pelé O maior atleta O maior jogador de futebol De todos os tempos O Brasil teve Nossa Grandes seleções Só que nos últimos tempos O Brasil Caiu demais também Eliminado por Bélgica Por Croácia Por França O Brasil pegou França Eliminado sempre No masculino Tomou 7x1 da Alemanha Eliminado também Por Holanda Em 2010 Então o Brasil Nas últimas cinco copas Não deu certo A coisa não fluiu O Brasil está mal No masculino também Em termos de seleção brasileira Copa do Mundo Então não é só a questão Só que o feminino Realmente existiu Oba-oba demais Parecia que o Brasil Era um dos favoritos Não é colocar essa verdade Para as pessoas É muita campanha É muita chamada É muita chamada É muita coisa E o Brasil não é favorito Existem cinco Seis seleções Com muito mais tradição No futebol Do que o Brasil Claro falando Do futebol feminino Mas é isso aí É isso que eu queria trazer Para vocês A Globo escolheu o jogo Então deixe seu comentário Então eu vou ficar falando Aqui 20 minutos Meia hora Brasil fora da Copa do Mundo Estados Unidos E Suécia Será o jogo Que a Rede Globo Vai mostrar Nesse domingo A partir das 15 para 6 O jogo começa A bola rola Às 6 da manhã Com a Renata Silveira Não tem outro jeito Então o Brasil ficou fora Grande abraço Mais uma vez Eu peço para você Deixar o seu likezão No vídeo Seu comentário Compartilhe com os amigos Compartilhe nas redes sociais Deixe sua sugestão Sua crítica Seu elogio Comenta Likezão Beleza E inscrever-se É de graça Ajude aí o crescimento Do canal do Fábio Fidelis Cada vez Aumentando mais O número de visualizações E de inscritos Valeu gente Tchau, tchau